Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Ela adora uma praia e só anda de mim e saia. Está por dentro de tudo, só namora se o cara é cabeludo. Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada. Manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. Ela adora uma praia e só anda de mim e saia. Está por dentro de tudo, só namora se o cara é cabeludo. Essa garota é papo firme, é papo firme. Se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada. Manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje? Obrigado.